Pegando aqui no terceiro distrito policial os agentes da delegacia de homicídios aqui de Timor, no Maranhão, trazendo aqui esse rapaz acusado do crime de homicídios. Ele cometeu um homicídio aqui na cidade, seria isso? Ele teria cometido um homicídio aqui na cidade? Foi isso, um latrocínio na realidade. Na verdade foi um latrocínio, ele é o roubo seguido de morte. Isso. Qual o nome dele? Luiz Gustavo, principal com Codó. Ele já tinha outras passagens pela polícia? Não, não. Primeiro. O que foi que aconteceu lá, a morte contra a senhora lá? Segundo o delegado Ricardo Freire, da delegacia de homicídios aqui de Timor, a vítima Maria Otília estava saindo de uma festa na madrugada do último dia 15 de junho desse ano. Quando de repente ela foi surpreendida por Luiz Gustavo, o vulgo Codózinho, que estava na companhia do Raimundo Alisson, o vulgo pulador. Os dois anunciaram o assalto. Eles queriam o aparelho celular da vítima. Como ela não tinha, eles acabaram desferindo um golpe de facão no pescoço da vítima. Além desse golpe, eles ainda desferiram mais oito perfurações no corpo da vítima. A vítima amanheceu em via pública, na madrugada já de uma segunda-feira, na Avenida Tiúba, aqui na cidade de Timor. Os policiais da delegacia de homicídios aqui de Timor foram acionados para desvendar o caso. O pulador já se encontra preso. E na manhã dessa segunda-feira, o vulgo Codózinho também foi preso por uma ordem judicial. O que se concluiu, na realidade, foi que eles chegaram na vítima abordando para um roubo e pediram o celular. A vítima disse que não tinha, não estava com o celular. Eles golpearam a vítima, a vítima caiu. Enquanto um golpeava, o outro tirou as vestes da vítima exatamente à procura do aparelho celular. Que, de fato, a vítima havia saído de casa, porém, sem o aparelho celular. Então, eles golpearam a vítima, achando que, provavelmente, a vítima estaria ocultando ou mentindo acerca do celular. Mas não, a vítima realmente havia deixado o aparelho celular em casa, como foi constatado posteriormente pelas investigações. Na época do delito, os dois foram presos. Tanto o Raimundo Alisson, o pulador, quanto o Luiz Gustavo, que é o Codózinho. Alguns dias depois, o Luiz Gustavo foi posto em liberdade. Porém, ao receber o inquérito concluído, o juiz, titular da segunda vara, resolveu decretar a prisão preventiva do Luiz Gustavo, entendendo que havia indícios suficientes de autoria com relação à pessoa dele, e não só com relação ao Raimundo Alisson. O juiz entendeu que realmente houve a coautoria delitiva, no caso, em tela, no caso da vítima, a dona Maria Otília, e decretou a prisão dele. E a equipe de homicídios efetou a prisão do Luiz Gustavo novamente, agora pela manhã. Desse crime aí, a gente dá por encerrado. Tanto quanto com relação à autoria, foram realmente somente dois autores, quanto com relação à motivação do crime, que foi uma motivação patrimonial.